Olá, o Talentos e Negócios está no ar hoje com muitas novidades. Mas como você aí de casa já pode ver, cenário novo, tem também um entrevistado mais que especial e muitas dicas importantes para você. Veja só. Aproveitando o clima de dia dos pais, aquele que é o nosso provedor, nosso maior herói, a figura forte da nossa família, eu convido para dividir conosco algumas das suas experiências pessoais e profissionais, o meu pai, Onair de Freitas. O indivíduo, quando aposenta, ele desaparece da sociedade. Essa cidade aqui é tudo para mim. No quadro De Olho no Seu Direito, vamos saber o que fazer se você recebeu um produto danificado depois de fazer uma compra pela internet. O que a gente deve fazer nesses casos? Primeira dica, compra de forma segura. E tem também mais uma dica do quadro Rumo ao Sucesso. E hoje eu quero falar para vocês sobre o marketing, especificamente sobre a importância e sobre quem deve cuidar de um marketing. Seja bem-vindo à nova temporada do programa Talentos e Negócios. O Dia dos Pais é a terceira data comemorativa que mais movimenta o comércio nacional. Mas não é de negócios que nós vamos falar hoje, mas sim de um pai que também é um talento e cidadão honorário de Caratinga. O meu entrevistado de hoje não podia ser mais especial. Com vocês, meu pai, o eterno fotógrafo Onair de Freitas. Pai, que bom te ter aqui no programa de hoje e poder te prestar essa homenagem aí nessa semana do Dia dos Pais. Muitas pessoas perguntam, onde está o Onair? Cadê seu pai? E aí eu quis te trazer aqui para a gente aproveitar e mostrar para o pessoal um pouquinho da vida do Onair hoje, aqui em Caratinga. Conta para a gente, aonde que está o Onair? As pessoas estão querendo saber? É, eu acho que você está com uma ideia maravilhosa aí de falar isso ou o quê. Eu estou aposentando, um indivíduo quando aposenta, ele desaparece da sociedade. Essa cidade aqui é tudo para mim. Você é cidadão honorário, ele está emocionado, porque meu pai é muito emotivo, né? E é natural também, mas conta para a gente, pai, um pouquinho. Vamos lembrar um pouquinho dos momentos aí da sua vida? Você teve vários momentos marcantes na sua carreira como fotógrafo. Vamos falar um pouquinho desses momentos que mais te marcaram. A amizade com o Ziraldo, que começou aqui em Caratinga de colégio, em formatura de colégio, ele começou a me elogiar, aí ficamos amigos. E ele me chamou. Tudo que eu precisar lá no Rio, eu vou te jogar na colégia. Pode sim, então aconteceu. Fui para lá no Maracanazinho, fotografando. Aí acabei fotografando até para os diários associados. E aqui não era difícil. Então foi acontecendo, assim. Depois que aconteceu a primeira entrada minha nessa arrancada, eu inventei de chegar aqui e fazer a Miss Caratinga. Eu já tinha visto lá no Rio. Aí chegou no meu estúdio, rapidamente a estalhar a abelha para ser fotografada. Eram 40 e tantas meninas de formatura. Na hora que eu fotografar a menina, no espelho eu olhei de cá, de trás, eu vi a lança daquela menina. E fiz o seguinte, cheguei e falei, foi com a dona Glorinha, só que está com a Miss Brasil dentro de casa. Porque eu estava vindo do Rio e mexia com o negócio de Miss. Você reconheceu que ali existia um talento. Você identificou o talento. Bonito quanto as outras. Por que essa menina não podia participar num concurso desse? E brinquei com ela. Sabe que está com a Miss Brasil dentro de casa e não sabe. Menina, sabe o que aconteceu? Eu tive que juntar João Pena, Augusto Ferreira Neto, o prefeito, para conversar com o senhor Rocha, que me ajudou. Olha que legal. Porque ele é tio dela. Então, porque o senhor Álvaro, o pai da Estael, não aceitava, não adibir, não entra. Coitado de João Pena, levou, tomou, tomou. Cara, não, não venha mais. Mas, enfim, vocês conseguiram convencer. E por sorte minha, nossa, sociedade, Caratinga, eu dei esse presente naquele momento. Porque a menina já sai daqui, vai para o Rio de Janeiro e volta a Miss Brasil. Olha que legal. Então, esse também foi um dos momentos marcantes aí, que você até se emociona. Então, bom, vamos falar um pouquinho do passado também. Vamos aproveitar que a gente está falando de Estael Abelha, de Ziraldo. Qual outro momento que você gostaria de voltar no tempo e revivê-lo hoje? Nós estamos falando aqui de Estael Abelha, que eu falei nesse instante aqui. Essa foto aqui, até hoje, ela é procurada por muitas pessoas. Mostra para aquela câmera ali. Se eu fizer essa câmera aqui, fazer uma closezinha aqui, ela é a mãe dela, Dona Glorinha Abelha. Isso. Ela é filha do posto do Mons. Rocha. E ela é, a, esta ela é neta. Olha que legal. Deixa eu te falar uma coisa, pai, você está falando aí um pouquinho dessa, dessa sua vida. Você sempre foi uma pessoa que, nômade, né? Na mesma hora que você estava em Caratinga, você estava em Belo Horizonte, você estava em Barbacena. Você era promotor de eventos, porque além de fotógrafo, ele é promotor de eventos. E também, você era praticamente jornalista, né? Um jornalista fotográfico. Eu só não tive o diploma. Eu acho que daí veio, né? Daí veio o talento, daí veio um pouco a herança desse dom jornalístico. Vamos aproveitar a câmera, se eu mostrar só algumas fotos rapidinho aqui. Claro. Essa entrevistadora está comigo aqui e o Ziraldo junto. Esse aqui foi um convite que essa pessoa aqui, ó, professor, Alexandre Cardoso. Esse Alexandre Cardoso, esse professor, foi reitor no Rio de Janeiro. Na época, ele era reitor. Quando ele terminou a reitoria, ele foi para Paris, para trabalhar no Instituto Pasteur. E de lá, ele telefonou, ele é irmão do meu genro. Telefonou que o meu genro me convidasse e que nós fôssemos para lá, passar uns dias com ele lá, para nós fazer uma reportagem. Aí, já não tem mais jornal, nem nada. Foi eu que fiz. Pessoalmente. Lá em Paris. É. Bacana. Já fiz a gente. Ao lado dele, sua neta Amanda, né? Aí, aqui está a minha neta Amanda. Isso aqui é um lance do Lions Club, que eu fui presidente, vice-presidente. Eu fui vice-presidente do Lions. E essa é uma decoração que foi recebida do governador. Então, eu, nessa época, tive essa honra também. Aproveitei isso. Essa foto foi na inauguração de Brasília. Foi na saída da rampa do palácio. Eu tive a felicidade de conseguir trazer essa foto. Contografada pelo colega nosso lá. Legal. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai, pai, conhecer mais algumas fotos durante a nossa entrevista. Vai rolar aí pra vocês de casa acompanharem mais alguns momentos que foram registrados pelo Onair e do Onair, né? Então, daqui a pouquinho, a gente continua o nosso bate-papo, né, pai? Pois não. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. Tchau.